e olha que legal que nossa solução aqui para uso móvel aqui ó aqui tem o biofing ligado diretamente aqui na antena né que a mesma antena que tá aqui ó se nós colocamos adaptadores né isso rosqueira direto no ht temos soluções para uso móvel e uso fixo olha esse perdão uso móvel portátil na mão aqui né e uso veicular aqui que é móvel também e temos pauso fixo também se desejar com a base aqui ó magnética aqui tá é um produto nacional de empregos aqui no brasil somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado o pessoal tá falando aqui diretamente que está indo hora aqui né dentro do laboratório aqui falando em dólar aqui nossa antena aqui ó apertar o ptp pode até interferir na caixa de som ali é isso aí ó produto nacional gerar empregos aqui no brasil ó baixar o volume para atrapalhar aqui ó ó baixar o volume aqui ó e com isso você consegue falar aqui o seu rádio dual band aqui né ó e aumentar a cobertura para quem usa aqui em pescaria viagens em grupo né essa nossa solução aqui um abraço aí muito obrigado aí perder um pouco de tempo em ver nossos vídeos aí tá temos outras soluções desejar aqui ó para ht ou para rádios móveis né dual band aqui somos empresa nacional de empregos aqui no brasil muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí um abraço não esquece se inscrever nosso canal e deixar seus comentários valeu aí e agradecer perder um pouquinho seu tempo por ver nossos vídeos valeu só não para de falar ali é o led aceso do rádio né um abraço e valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto